E aí pessoal, beleza? Quem fala é o Jusson Neto e vocês estão assistindo o canal Jusson Sport TV. Roda a via! Bom pessoal, vou falar aqui um pão de jogo entre 2 para o Brusque e 3 para o C.A. C.A. chega a fazer 3x0, só que como todos os dois meninos, como eu e outras pessoas, tem sofrimento, tem sofrência. Tomamos os gols, quase tomamos um empate, talvez a virada, só que dessa vez não deu. C.A. superou a vitória, organizou os times, teve algumas alterações ali que eu não lembro mais. Daqui a pouco eu vou entrar no site com vocês, no dia.globo, para ver os gols, rever os gols. Não vai rever os gols, então vai falar quem fez o gol e dá a minha opinião e vocês deixem as suas opiniões nos comentários, ok? E é isso, o jogo foi 3x0, 3x2 para o C.A. Fez 2 gols no primeiro tempo, C.A. Mais um no comeciste no segundo tempo. E o Brusque fez 2x0, fez 2 gols, perdão, no segundo tempo. Vou aqui compartilhar minha tela para vocês, para a gente ver aqui algumas notícias no GE.globo sobre essa parte. Infelizmente eu não achei no GE.globo, portanto, eu vou falar aqui no aplicativo que eu admiro muito. Ele tem todos os campeonatos que você imaginar que ele tem. Ele se chama Menom Brasileirão. Vou deixar o link dele aqui na Play Store. Perdão, vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. E talvez no primeiro comentário fixado. E é isso. Aqui ó, o Brusque vai se assiar. Ele fala assim, ele tem as escalações do time, tá vendo? Só os titulares, não tem os reservas, infelizmente. Aqui tem ó, por exemplo. Aqui tem as substituições, né? Do jogo. Aqui tem também os cartões amarelos que os dois times levaram. E aqui tem os gols. Aí, por exemplo, eu vou querer sair. Aqui, certo? Sempre tem aquela propaganda. Aí, fecha aqui. Por exemplo, eu quero sair. Aí tem todos os jogos da Série B, entendeu? Aqui, por exemplo, aqui tá a classificação. Olha só esse aqui, ó. Essa é o terceiro. Aí, eu não quero ver Série B, eu quero ver Série A. Clica aqui em cima. E vai aparecer aqui, ó. Todos os campeonatos. Quando o seu tempo, por exemplo, de coração. Por exemplo, Série A. Aí tem aqui, Série A. Palmeiras, Ribeirão, Edipo, Bragantino. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui é Série A. Fortaleza ganha do Corinthians 1x0. Lá na Arena Castelão, no Ceará. Bom. Por exemplo, bora voltar o nosso foco aqui no vídeo. É... Bom. Os gols foram de... Ó, Lucão. No meio do tempo. Aí foi de cabeceada, parece. O cara lança na grande área. Aí, Lucão vai lá e faz o gol. Bruno Motto também, que recebeu uma bola enfiada. Aí, o cara lá cruzou. Mesmo gol de cruzamento. Bruno Motto foi lá e fez. Aí tem lá. Marco Túlio, aos 6 minutos. Né? Que eu não lembro mais o gol. Que talvez... Talvez. Não tenho certeza se eu deixo os melhores momentos. Aí, pra vocês, nesse mesmo vídeo. Aí, vem o sofrimento. Brusque faz aos 17. E Thiago Alagoano, aos 20. Eu vou parar o compartilhamento. E encerrar o vídeo com vocês. Bom, pessoal. Como vocês viram ali, o CSA tá na 13ª posição. Já o Brusque tá na 9ª posição. Mas o CSA tá com um jogo a menos. Líbrido disso. O CSA tá com um jogo a menos. Portanto... Por que o CSA tá com um jogo a menos? Primeiro, o jogo a esse ano do Santos, no Rio de Janeiro, contra o Botafogo. Não lembro mais a rodada. Entendeu? Não lembro mais a rodada. Que o Botafogo alugou para a Seleção Brasileira disputar a Copa América. Que eu creio. Não sei. Talvez semana que vem. Que aconteça essa partida. Que foi adiada pela CBS. Que o Botafogo alugou o estádio para a Seleção Brasileira e outros clubes. E em outros clubes para jogar a Copa América. Infelizmente o Brasil não venceu a Copa América. Perdeu para a Argentina de 1 a 0. Gol de Maria de Cavadinha. É de Maria! Não tem o que falar, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like. Se inscreva no canal. Ative a notificação do sininho para não perder nenhum vídeo novo. E é isso. Por favor, deixe o like. Porque eu pego com vocês aí. Ficam aí vendo meus vídeos. Dando mais humilizações por aí. E não dê o like. Não custa nenhum centavo dar like, gente. Me sigam no Instagram. Que é arroba o Jôs da G12020. É isso. Tchau, galera. Fui!